Bora vir o sapinho, o sapinho já perdeu um gol feito O Paulo Henrique já vai pedir música, não foi filmado Mas vai pedir música daqui a pouco 1 a 0 para o time do Paulo Henrique Chico Chocinori toca para Lionel na metade do gramado Tenta abrir, tenta chute e tira o de meta Tira o de meta Diga Fabinho O sapinho está no jejum O sapinho está no jejum Chico Chocinori grudado no João Arthur Quer fazer dois gols Já vai passar Guilherme Chou já trabalha no campo de defesa Toca para André André toca para Jovic Que faz o corte da bola Sete de lateral para Guilherme Chou Guilherme Chou vai botar a bola no chão Bola em cima da linha Bola em cima da linha Abre o compasso Recua para o goleiro Linha O goleiro Linha manda para o campo de ataque Lá vai João Arthur Tenta ganhar a passagem Sofre a falta Sofre a falta O gol não foi firmado O gol do Paulo Henrique na 17 Ou não Na 71 Corrigindo a informação Já já vai pedir músico O Piu Piu já pediu a dele O Piu Piu já pediu a dele Tem falta seu favor O time de colete verde e limão O time de camisa Já recua para André André tem um goleiro no campo de defesa Despaixa para a meta do gramado Chico Chocinale Pede o compasso Na trave Tiro de meta Tiro de meta Não tinha nem para goleiro Tiro de meta para o goleiro Bateu na cabeça da menina Bateu na cabeça da menina Não é o Não é o João Guilherme não É o Júnior Santos Isso é de lateral Agora sim pelo Neopajão Vem que dançava Chico Chocinale Limpa um Limpa dois Dá uma letra na bola Tenta escapar do Guilherme Bateu Abinagê Para João Carlos Dembélé Dembélé Para Chico Chocinale Que tenta bater Tenta perder ação Contra Guilherme Bateu Agora não tem perdimento não Dá para o rei Que ele faz Dá para o rei Dá para o rei Dá para o rei Empurra aí Balação Agora ele quebrou o jejum Bula no filó Hoje tem gol do rei Hoje tem gol do rei Sapinha Nove Três assistência do rei Três Três assistência do rei E um gol Quebrou o jejum Dá a lição Sapinha Com parceria No ataque com Guilherme Fechou que puxou Contra-ataque O Paulo Henrique Botou O sapi A reverência em campo O Paulo Henrique Tentou botar Na cara do gol Botou O sapi Só foi escolher o canto O gole E aí Qual é a música Paulo Henrique Qual é a música Tente outra vez Certo Ainda está no grupo Não está Estou Estou lá Ah é porque Tu está trabalhando Não é Estou trabalhando E bata Eu tive sem camisa Para sentar Quero ir embora Quero perder uma Quero ir embora Quer pedir música Também daqui a pouco Eu quero ir embora Quero perder Ah só sai Quando perder É o Gonzales A lenda Gonzales Por isso que eu me Esperei na lenda Foi nele Foi nele É o Jota Moraes O nome dele Jota Moraes Lá vai Leonel Tenta calcanhar Guilherme Bichon Corta a bola Sede Bate Por cima Maurílio Maumau Na cobrança Ele bota Para Para o cabeludinho Que tenta Uma letra na bola Chega André Para cortar Paulo Henrique Trabalha na fogueira No campo de defesa Faz o giro Para cima de dois Maurílio Maumau Faz o corte Guilherme Bichon Guilherme Bichon Vai alçar A bola No ataque Perfeira Para o goleiro O goleiro Bota para Paulo Henrique Achou um buraco Na metade Do gramado Tenta O João Arthur Já na ponta Esquerda em cada macacão Deu um elástico No Tacísio Boração Pegou Boração 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 No final E foi um golaço João Arthur Dá um corte Seco No Tacísio Dá um elástico Em cima dele E bota no canto Esquerda Do goleiro E faz um a zero E o jogo segue Já trabalha Com o macaxeira Com o Tacísio No campo De defesa Lá vai o Sérgio Ramos Bora Biu Bora Biu Toca para O Leonel Ah não É o Daniel Rony Rusco Perdão É o Daniel Rony O filho do negão Que já trabalha Com o Cameludinha Bora bate no sapinho O goleiro pega Já trabalha Com o O macaxeira Já perdeu Para o Leonel Já liga o ataque É para cima de dois Chega o Tacísio Bora Biu O Sérgio Ramos Dupac Lá vai o macaxeira Passa a metade Do gramado Tenta a passagem A bola é cortada A bola ainda está É jogo Com o macaxeira Ele lança Na ponta direita Com o Tacísio Tacísio Já na boca Do gol Cruza Dá um tapa Na bola Pega o goleiro E o goleiro Trabalha com o Pedro Henrique Que autou Do primeiro gol Que já trabalha Com o Paulo Henrique Que vai tentar Passar a pedala Para cima do Michael Neymar Jr Lá vai o Paulo Henrique Vai fazer um golaço Olha o Leonel Dominando a ponta esquerda Ele chama Está parado o jogo Está parado o jogo Falta em cima do Paulo Henrique Para João Arthur Que toca para Leonel Barabate Toca para André Na linha de fundo Olha o rei Tromba na defesa Exército de lateral Era o Garrincha Do parque O sapinho Tentando fazer O segundo gol dele Na pelada No caso Na pelada Porque o jogo Está 0 a 0 Já trabalha No campo de ataque Deixa para João Arthur João Arthur Posiciona o sapo O João Arthur Que é o sapo No ataque Trabalha com André Tiro de meta E já está na mão do goleiro Que já liga para Tarsísio Que ganha correria Já está no campo Vai Tarsísio Vai para cima Tarsísio Trabalha com Com o macaxeira Chega João Arthur E toma conta da bola Encarna a marcação Michael Neymar Júnior Sede o lateral Passa o passo para o Henrique Trabalha no campo Disputa com o macaxeira Vamos ver se o André Vamos ver se o André Alcança Chega o Michael Neymar Júnior Michael Neymar Júnior Pede para o Leonel Gira para cima Do cabeludinho Sai de um Abre Pedro Henrique Vai tentar É parada Leonel Dominou Pisou na bola Faz o giro Encarou a marcação E recebe o lateral Está 0 a 0 Leonel Para o André Para o Leonel Lava o rei sapim Na esquerda Cavadinha Paulo Henrique Ajeitou Pega o goleiro No chute do Paulo Henrique E já tem de ligar Com o contra-ataque Com o Dendi Rony Rusco Tiago Passa a meta No gramado Do sábado E se segura o calção Dendi Dominou Michael Neymar Júnior Balançou Boa Lá no final Da escolinha do parque Michael Neymar Júnior Bota no fundo Do babante E faz 1 a 0 É isso? É o 1 a 1 Que faz e fez o primeiro Está corrigindo a informação 1 a 1 Agora vamos ver Quem faz o gol da vitória O primeiro gol Foi do Arthur Do João Arthur No campo de defesa Leonel Leonel sai da marcação Do Mau Mau Ganha a lateral Tem mais recuado O André 1 a 1 Corrigindo Vamos ver Quem faz o gol da vitória Pede agora Para o Michael Neymar Júnior Daniel Rony Rusco Bota a Mau Mau Tenta botar na cara Do gol lateral Vai cobrar o lateral André Que bota para o goleiro Faz a inversão Da jogada Na metade do gramado Recebe o Paulo Henrique Ele passa a tabela Tenta tabelar com o sapinho A deixadinha Chega Está cito Sérgio Ramos do parque Bora mil Toca para Mau Mau Sai da marcação do André Tem 4 Tem 4 Bateu Balançou Foi gol Foi não Tiro de meta Para o goleiro Por isso que a rede A rede faz falta Por isso que a rede faz falta Lá vai o Tarsísio O Sérgio Ramos do parque 1 mil Toca Dene Cruza Na boca do gol Mau Mau Perdeu Tiro de meta Para o goleiro Que já está com a bola Na mão Já tenta trabalhar No campo de defesa Manda para a metade Do gramado Recebe Joto Botou o sapinho Na cara do gol Ora tapa Passa pela linha De fundo Tiro de meta E leva nome de carniça E o goleiro Ataca a bola Na mão com o Thiago Thiago para a macaxeira Já na metade Do gramado Mau Mau Recua para a macaxeira Para Thiago Thiago trabalha com a macaxeira O Daniel Rony Rusko Filho do Negão Está aqui do lado Marco Neymar Júnior É o tom do gol De passe De pé de bola Para o Paulo Henrique Não tem impedimento não Bota no sapo Bota no sapo Lá vai a carniça Recebe Dominou Encarna a marcação Sapinha do Mau Mau Sapinha do Thiago Está parado Está parado Está parado Está parado Está parado Falta no sapo Qual a bola da falta? Macaxeira Trabalha com o Michael Neymar Júnior Que trabalha com o Tarsígio Olha essa bola na fogueira Bateu no Michael Neymar Júnior Por último Lateral Para o Paulo Henrique cobrar Paulo Henrique trabalha Pisa na bola Recua para O Lionel Que já dá o primeiro tapa na bola Bota para o Rei Sapinha Dominando o peito Tenta fazer o giro Escapa do Daniel Rony Rusco Escapa na marcação Escapou Levou vantagem Dá uma rosca na bola Para o Paulo Henrique O centroavante Tenta na boca do gol Para o goleiro Repegar em dois tempos Ele tem o Thiago do lado Ele vai tentar soltar a bola Trabalha com o Thiago Que lança para o campo de ataque Michael Neymar Júnior Dentro dominou Errado Era na cara do gol E o goleiro pega E já manda para Guilherme Show Já na metade do gramado Paulo Henrique Pede para Michael Neymar Júnior Leone Recupera a direita Guilherme Show Recua para o goleiro Que estava sem jeito O goleiro já trabalha com o Thiago Já na metade do gramado Trabalha com o Dani Rony Rusco Thiago Tenta a tabelinha Paulo Henrique Recupera Recupera o Tacísio Para o Thiago Lá vai na pedra esquerda Tenta a tabelar Trabalha com o Dani Vai cruzar Linha de fundo Há chance Michael Neymar Júnior Chama o André para a dança Limpou É parada Bolação Foi gol ou não? Bola no final Michael Neymar Júnior De novo E botando números finais E mais uma pareia Botando 2 a 0 Diga Oi? 7 de 17 Valeu Valeu A música é aquela né? All Stations E botando fundo do barbante 2 E bota no fundo do barbante E bota o time De vez de limão Para ir embora mais cedo Para casar E agora também vamos embora Vamos pegar o recado do sapinho Qual é o recado que tu quer dar para o batata? O rei está aqui Chegou Qualquer pelado Já deixou o gol Deu o gol Quanto é essa assistência? Tinha assistência E 7 pareia 7 20 A reverência em campo Paradinha Paradinha Que é jogar contra o sapo Paradinha Que é jogar contra o sapinho E o sapinho vai embora Oi? Eu acho que eu nem Eu acho que eu nem Eu acho que eu nem filmei Eu filmei?